Eu comecei na natação, aí na natação eu passei para ginástica, ginástica rítmica, olímpica, aí fui para o basquete, fui para o atletismo, até que um dia me levaram para o Botafogo, a minha mãe, que ela era diretora do atletismo, e aí tinha um diretor lá que era do vôlei, achou que eu era alta para a minha idade, e perguntou se eu queria jogar vôlei. Quando me chamaram para representar de novo o meu país, um esporte que eu amo, mostrar realmente a força do vôlei brasileiro, a força das forças armadas nesse esporte, que foi o que me deu um incentivo maior. Aí eu entrei nesse programa de aprendimento e estou até hoje. Nós estamos treinando a parte física e a parte com bola, técnica e a tática, para chegarmos lá da melhor maneira possível para enfrentar essas equipes. Todo ano você encontra uma equipe que você tem que dar o seu máximo, que exige o seu máximo, que é justamente a China. Esse ano eu acredito que a Coreia também leva a ir com uma equipe forte, por ser na Coreia. E representar um Brasil, acho que independente do que seja, pode ser jogando um vôlei, pode ser recitando uma poesia, acho que é coisa de patriotismo, não sei, mas representar a sua pátria é sensacional. Então, juntar as duas coisas, coisas que eu respeito, então acho que eu estou no lugar certo. Eu sou a Sargento Valesca, eu represento o Exército Brasileiro, eu represento o Brasil.